Não desperdice pão velho! Faça essa receita fácil e deliciosa! Pra essa receita, vamos precisar de dois pães velhos. Vou cortá-los em fatias dessa forma. Depois de cortar, vou reservar os pães. Em uma tigela, vou quebrar dois ovos e misturar bem. Vou adicionar 100 ml de leite condensado e misturar até ficar homogêneo. E por fim, vou colocar 100 ml de leite e misturar novamente. Me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste pra eu te mandar um abraço especial! O abraço de hoje vai para Andréia Almeida de São Pedro da Aldeia e Raquel Souza de Jacarezinho, Paraná. Obrigada por acompanhar as nossas receitas! Agora eu vou molhar as fatias de pão na nossa mistura e levar pra fritar. Vou adicionar um pouco de óleo na frigideira e esperar esquentar. Assim que esquentar, vou colocar os pães pra fritar. Gente, essa receita fica tão gostosa! Faça na sua casa e volta aqui pra me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar! Assim que fritar um lado, vou virar pra fritar o outro lado. Depois, vou colocar em um prato uma xícara de açúcar e uma colher de canela em pó. Vou misturar bem esses ingredientes. E vou passar os pães no açúcar e na canela. E nossa receita está pronta! Olha só como ficou! Eu tenho certeza que todo mundo da sua família vai amar! Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!